Meu peito não é mais de aço Essa é a revolução Meu peito não é mais de aço Essa é a revolução No riscado de suas mãos O tempo é desenho Não é de papel ou de tecido É de pele e osso No riscado de suas mãos O tempo é desenho Não é de papel ou de tecido É de pele e osso Detos alaranjados Pela nicotina Essa senhora com vestido florido Me mostra o futuro O futuro em um corpo mais lento do que de costume De costume O tempo tem cabelo e prontos E se chama Joanete Nunca para de correr O tempo é desenho O tempo é desenho O tempo é desenho O tempo é desenho E se chama de peito E se chama de peito O tempo é desenho E se chama de peito 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 No riscado de suas mãos Não é de peito E se chama de peito E se chama de peito E se chama de peito Peito florido Me mostra o futuro O futuro em um corpo mais lento do que de costume De costume O tempo tem cabelo e tronco E se chama João Neto Nunca para de correr E se chama João Neto Quando a água fere, o corpo revela O amor está duro como os dias A voz grava e abençoa A língua de aço lambia cria Há uma ruptura entre a carne e o sentimento Revelando na pele A distância madura entre o afago no peito As marcas de quem muito ousa A voz grave abençoa A língua de aço lambia cria Há uma ruptura entre a carne e o sentimento Revelando na pele A distância madura entre o afago no peito As marcas de quem muito ousa A voz grave abençoa A voz grave abençoa A língua de aço lambia cria Há uma ruptura entre a carne e o sentimento Revelando na pele A distância madura entre o afago no peito As marcas de quem As marcas de quem As marcas de quem muito ousa A voz grave abençoa 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 Música 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 Soa a língua Música Acalha o sentimento Música Na pele Música O afago no peito Marca no quem? Marca no quem? Música 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 O silêncio das mãos Como romper 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 Se inscreva no canal 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 Damos voltas nas mesmas histórias Velhas vírgulas sem ponto No fim Se inscreva no canal O amor E aí E aí E aí Adoçamos o café Acendemos E aí A tarde E aí 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 Pode ser Pode ser Pode ser Toda 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 as etapas Toda as etapas E aí E aí E aí E aí E aí Mãe E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri